Fala galera, beleza? Eu sou o William, você está no canal WL Games e nesse vídeo aqui vamos dar continuidade a série Meu Game, Minha Vida. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo que é sobre o Master System, para esse vídeo, vai lá, assiste o do Master System para você acompanhar toda a série de consoles na minha vida. E esse aqui é o meu segundo console então, para você estar totalmente acompanhando a série, é bom você assistir aquele primeiro vídeo E esse aqui é o Mega Drive, meu segundo console, só que ele está com o Sega CD Esse Sega CD é um acessório do Mega Drive, porque a partir do Mega Drive é que você consegue colocar o 32X e o Sega CD. A imagem passa pelo Mega Drive. Então, em meados de 95, eu consegui adquirir aí o Sega CD e foi a revolução de mídias, né? Porque ele era uma central multimídia, né? Ou um CD-ROM Porque você rodava, ele é da era do CD de música, né? E você tocava música a partir dele Então, eu não possuo muitos jogos, porque era muito caro Eu alugava jogos, tanto para o Mega Drive, quanto para o Sega CD Mas, foi um console aí que fez a alegria da minha infância e o comecinho da minha adolescência aí, né? É um console que eu tenho um carinho por ele, tanto é que ele ainda está na caixa, né? É intacto aqui. A caixa está um pouquinho debilitada devido ao tempo, já que é um console aí de 30 anos de idade, né? Mas, eu consegui preservar bastante coisa dele Aí, é um console aí que fez a alegria aí de muita gente que deve estar assistindo esse vídeo também, né? Então, eu vou fazer o unboxing dele e mostrar todos os detalhes Porque ele está CIB Ele está com o manual, tudo certinho, o isopor ainda original da época Então, vale muito a pena aí acompanhar o vídeo aí, porque esse console vale a pena E como vocês sabem, esse console aqui, ele foi um dos primórdios, né? De mídias digitais, né? Porque ele já possuía aí os vídeos digitalizados, né? Não com a qualidade que a gente possui hoje Mas, os jogos eram baseados em vídeo, né? Então, ele já começou a revolucionar essa era aí Ele é antes do Playstation 1, né? Então, o Playstation 1 foi o que praticamente popularizou a mídia de CD-ROM, né? Mas, ele aí não deixou de fazer o papel dele na história, né? É um console aí importante aí Principalmente para nós brasileiros Que a SEGA sempre teve presente pela Tectoy, né? Então, eu consegui preservar a história desse console também Então, vamos aí para unboxing Que tem coisa boa no canal Então, aqui está o console aqui Vamos fazer aquele unboxing tradicional do canal Então, vamos abrir aqui a caixa Pode ver que ela está danificada, né? Mas, fazer o que, né? É o tempo, né? Então, vamos abrir aqui Tirar com cuidado Pode ver que ainda está com isopor Aqui tem o aviso aqui De reset, né? Em caso de aparecer uma mensagem de erro Aqui tem Os endereços de assistência técnica Certificado de garantia ainda Com um selinho Tectoy O manual completo dele, ó Então, tá aqui, ó É uma raridade nos dias de hoje, né? Ter um Um manual De um console aí De 30 anos de idade, né? Aqui tem A fonte dele Original ainda Ela é Bivolt Então, tá aqui Intacta ainda Isso aqui É um extensor Pra aquele Mega Drive O Gênesis, né? O modelo 2, né? Do Mega Drive Porque o Mega Drive 3 Que é o que eu possuo Ele é mais curto Então, isso aqui Ele estende A base do Sega CD Pra colocar aquele Mega Drive Esse aqui é um cabinho de áudio E aqui tá O Sega CD Essa aqui É a base extensora também Porque Essa base aqui Vai embaixo do Mega Drive Pra dar mais rigidez Ao Sega CD Vou mostrar Como que está O meu Mega Drive Então, tá aqui O Mega Drive Aqui a portinha dele Ele é de Ele não é de gaveta, né? Porque tem um Sega CD Desse que é de gaveta Então, tá aqui Você puxa ele E aquela base De metal lá O outro Mega Drive Ele possui Aquela outra base Que é pra manter A rigidez do console Então, é por aqui Que ele se comunica O Sega CD Com o Mega Drive O console tá sujo Mas é por causa do tempo, né? Faz tempo que eu não mexo com ele E precisa de uma limpeza aí Mas Vou fazer em outra hora Então, tá aqui, ó Plugou Tá funcionando Liga o Mega Drive Liga A fonte do Sega CD E ele tá funcionando Então Vamos botar na TV Pra ver como que ele está hoje Nos dias de hoje Aqui já estamos com o nosso Mega Drive E Sega CD montado Vou mostrar pra vocês aqui Os jogos que eu tenho Que separei aqui Não vou colocar todos os gameplays Mas Mas pra ter uma ideia Do que eu possuo, né? Então, começando aí Com o nosso Que veio junto Com o Mega Drive Na época que Eu ganhei, né? Que é O Sonic 2 Ele tá com uma caixinha retrô Da época, né? Foi feito junto Pra quem assistiu O vídeo do Master System Sabe que eu fiz Uma reprodução, né? Mandei fazer uma reprodução E a caixinha aqui Com O game, né? Então tá aqui O cartucho Aqui nós temos o Manualzinho Do Sonic O manual Do Mega Drive Na caixinha Repro, né? Então ele tá Completinho aí Conforme O lançamento Da época, né? Possuo também O jogo da turma Da Mônica Do Mega Drive Tá com o seu Manualzinho aí O cartuchinho Na sua caixinha Original Tem aqui Uma caixinha Uma caixinha Reprodução, né? Porque eu perdi A caixinha original Dele Mas eu tenho aí O Mortal Kombat 2 Joguinho Bom da época, né? Mortal Kombat, né? Eu gosto pra caramba De Mortal Kombat E aí Pra completar aí Eu tenho O Mortal Kombat 3 Também Esse aqui Esse aqui Esse aqui Tá com a caixinha Original dele Com seu Manual E a Fita Cartucho, né? Hoje é cartucho Pra mim Na época Era a fita Do Sega CD Eu achei Uma pessoa No Facebook No grupo lá Do Sega CD E mandei fazer Os jogos Reprodução, né? Repro, né? Aqui eu tenho aqui O Batman Retorno O Final Fight, né? Sonic CD E o Mickey Mania Então eu possuo aí Quatro jogos Do Sega CD Eu vou testar Alguns deles aí No vídeo também Então Vamos pros testes Que a gente quer ver O jogo Pegar aqui O controle Aqui Pra quem É da época Esse aqui É um controle Original Do Mega Drive Porém É o De três botões, né? Não é o De seis botões Então ele é Tectoy Original Beleza? Então Pra quem é da época Vamos pra Abertura Do Sega CD Nostálgica, né? Então Pra quem Quer matar saudades Vamos Vamos pra Abertura Do Sega CD Vou Ligar Aqui na minha TV Uma QN85B, né? Uma TV 4K De 120Hz Vamos ver a Qualidade de imagem Do Mega Drive Nela? Então Tá aí Abertura Do Sega CD Uma TV Moderna 4K Nostálgica, né? A resolução É aquelas Coisas, né? Dá pra ver aí Os pixels, né? Da época Que a gente não Via antes E a gente consegue Ver nessas TVs modernas, né? Mas Chega de delongas E vamos pro game Então começando aí Os gameplays Com Sonic 2, hein? Esse aí fez a Alegria da infância, hein? Quem lembra? Quem lembra desse, hein? Ó Esse aqui É fogo, hein? Vou jogar pouquinho Só demonstrar Porque Com muitos games, né? Pra gente Testar aí Mas olha Que nostalgia, hein? A imagem Assim Não é aquelas Coisas, né? Porque Eles estão De um joguinho aí De 30 anos, né? Quase 30 anos aí De vida, né? Na verdade Tem mais de 30, né? Porque esse Sonic 2 Ele é de 91 Então esse jogou Tem mais Mais fãs Que a gente Possa não imaginar, né? E ainda é Divertido jogar, né? Vamos pro próximo? Qual será o próximo? A musiquinha aí Ainda ganhou a vida, hein? Mas vamos pro próximo jogo Quem lembra desse? A Mônica Na Terra dos Monstros Eu joguei muito também Eu joguei muito também Com a Mônica No Master System, né? E esse aqui É o do Mega Drive Esses jogos A Mônica Eles são versões De outros jogos, tá? É uma versão brasileira Então você nunca Eu não lembro O do O do Master System É Não lembro Qual o jogo Que fazia A menção, né? A ele, né? Não sei se é o mesmo Do Mega Drive Mas até que ainda tá com Gráficos aceitáveis, né? Pra época É que na minha TV Aqui Infelizmente A resolução é muito alta Acaba Mostrando todos os defeitos, né? Os pixels Ela bate com O Sansão, né? É isso aí Vamos pro próximo E pra encerrar os jogos De Mega Drive Que a gente vai começar A passar Os jogos De Sega CD Vamos de Mortal Kombat 3 E esse juntava Galera, hein? Vamos de Cyrex Eu não lembro mais Como joga Porque como esse controle É de 3 botões Existe um Um macete Pra jogar, né? Infelizmente Eu não Não lembro mais Eu sei que você tem que apertar Dois botões Pra fazer O chute Forte É, vale pra nostalgia, né? Isso aí Então Bora pros jogos De Sega CD Pra jogar Sega CD É bem simples É só não ter Nenhuma fita No Mega Drive Ele entra Automaticamente Nessa tela De apresentação Do Sega CD Aí você abre A Portinha ali Do Sega CD Tá aí Sonic CD Nostálgico Também O que é que você tem que fazer? a qualidade desse Sonic é muito superior ao outro né já é a qualidade de CD né do Sonic né e para a época houve uma evolução tremenda né porque você conseguia ter qualidade de som de imagem né só que eu lembro que você vai para o passado né é assim que atingir a velocidade lá ela é muito divertida né e é isso aí esse é o Sonic CD vamos para o próximo esse é o final fight eu vou tentar adquirir mais jogos né do Sega CD dessa forma que eu fiz a repro né porque o original é muito muito caro né não dá para para ter original né E aí isso é um joguinho daquele estilo de luta de rua né é bem divertido eu gostava para caramba de jogar esse joguinho e dá para jogar de dois também né ele tem voadora ele parece o Street Fighter né ele dá aquela a Tatooine do do Rio da da do Rio nostálgico né eu estou matando muita saudade desse joguinho mas não dá para jogar todos né então bora para o próximo esse é o Batman retorno as abertura é muito diferente né os pixels está muito o outro amostra eu não lembro mais como jogo esse jogo aqui eu vou tentar aqui bom aqui atira movimenta caramba caramba já acabei a primeira fase estágio 2 ixi o batimóvel já está pegando fogo vamos ver vamos ver explodir o carro bora 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 batimóvel está pegando fogo Acabou Vou tentar de novo Vencemos mais uma fase Um 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 Não consigo nem falar, porque hoje eu joguei muito nostálgico, falta 10 segundos. Caramba, ainda consegui um passar de fase. Vamos lá, vamos lá. E acabou o tempo, vamos para o próximo. E para finalizar os jogos, o gameplay, vamos de Mickey Mania. Se tem algum jogo aí que vocês quiserem sugerir aí do Mega Drive, do Sega CD, pode sugerir aí, para me adquirir. Estou querendo aumentar minha coleção aí. Então esse Mickey Mania, ele mistura o antigo com o tradicional. Então pode ver que ele é um cenário preto e branco, com o Mickey colorido. Pode ver que tem o Mickey clássico, né? Bem divertidinho o jogo. Tem que pegar aqui. Esse é loading, né? Fazia tempo que a gente não viu um loading, né? Em jogos assim, ó. É um loading. Não sei por que morri. Tchau. 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 e aí eu tenho que pular aqui no fio é isso aí que legal então é isso aí pessoal gameplay é isso vamos encerrando o vídeo e aí eu volto com vocês aí então pessoal finalizamos mais um vídeo aqui do meu game minha vida e apresentei para vocês o meu Mega Drive consegue a CD eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e não deixe de se inscrever no canal ativar o Sininho e seguir a gente nas redes sociais para continuar a trazer um conteúdo bacana aí para vocês beleza então um forte abraço e até mais E aí